O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa, no seu lar, tentando de alguma forma melhorar a sua qualidade de vida e ajudar você no seu dia a dia. Pensando nisso, a gente traz um assunto que é muito comum, né? Quem não conhece uma pessoa que tem diabetes e que tem que regrar, mudar a sua alimentação? Esse é o nosso tema de hoje, diabetes e a alimentação. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo a empresária Michele Farias, que tem uma loja, um comércio aqui em Tubarão, e que trata justamente disso, com alimentos que são saudáveis, com alimentos que são específicos e mais alguns produtos para o diabetes. Então, Michele, em relação aos níveis de glicose, quais que são aceitos, né? Como, na verdade, vamos começar do começo, né? Como é que começou a loja? Por que esse interesse, o nome é... Loja do diabético. Do diabético, né? Isso. E por que auxiliar, assim, em ter uma loja específica para os diabéticos? Então, a loja, ela começou há 10 anos, né? Esse ano, 2015, está fazendo 10 anos. Veio por parte da minha família, da família do meu pai, que é todo mundo diabético. Na época, o meu pai, ele estava com muita dificuldade de iniciar alguns tratamentos com caneta de insulina, os aparelhos, que eram bem difíceis de achar as tirinhas, aquelas tirinhas de glicose. Então, ele mandava buscar de fora, eu ia para Florianópolis comprar, né? E nessa época, eu estava morando em São Paulo ainda, que eu já estava formada em administração, aqui na Unisul. E aí, eu fui para São Paulo, e lá em São Paulo, estava mais ou menos o pai disse, volta e vamos começar um negócio, que é a loja do diabético. Tudo começou com a ideia do meu pai diabético, né? Eu uso insulina, aí meus tios, e assim veio. Então, eu também, com essa alteração familiar, já comecei com a loja. A gente sempre fala, assim, dos alimentos, e aí eu também gostaria de ressaltar, né? Que a gente fala em alimentação, sempre dando dicas, mas nunca prescrevendo dietas. Mas, às vezes, as pessoas que chegam na loja, elas têm tão pouco conhecimento, por não precisarem antes daquele conhecimento, só naquele momento que elas estão precisando. Que, às vezes, um início, às vezes, um alerta, um começo, né? Para elas iniciarem essa reeducação alimentar, pode até vir ali da loja mesmo, né? E depois a gente já encaminha um endócrino, especialista. Às vezes, a pessoa não consegue agendar com especialista endócrino, um clínico geral. E depois, a gente está super bem servido na nossa região, Tubarão, Criciúma, região da Murel toda, com vários clínicos gerais também bem especializados. E a nutricionista, que nunca pode faltar na vida de um diabético. Porque a dieta do diabético deveria ser a dieta, a reeducação alimentar de todos nós. Porque, na verdade, uma coisa, isso a gente fala em vários programas, você que acompanha o programa Estação Saúde, você já deve ter percebido essa questão de mudança de hábitos, né? De se alimentar saudavelmente, de praticar atividade física. E mudando a alimentação, tudo isso você vai evitar que você tenha doenças crônicas. A intenção é essa, né? Porque, antigamente, muitas doenças estavam ligadas à hereditariedade. Hoje, nem tanto. Hoje, o fator sobrepeso, o fator sedentarismo, tudo isso favorece para que a gente tenha uma doença crônica como diabetes, enfim, entre outras, né? Em relação aos níveis de glicose, quais são aceitos? A Organização Mundial de Saúde, de uns anos para cá, diminuiu esses índices, né? Como uma prevenção. Hoje, a gente trata muito de prevenção em diabetes. E lá na loja, inclusive, a gente está vendo muita procura de pessoas preocupadas. A minha família toda tem, ou alguém em casa tem, e eu queria já me cuidar. Isso, há cinco anos atrás, é muito recente. Cinco, três anos atrás, a gente quase não escutava. Então, veio um boom, assim, da prevenção. Jejum, eu sempre peço, conforme os médicos, as palestras que a gente vai, jejum. O que é jejum? Ah, Michelle, faz oito horas, dez horas que eu comi. Tá jóia. Oito horas, dez horas, jejum de manhã, a gente vai ali em média. Dando até uns cem, que é o resultado, cem. Não passando de cem, tudo ok. E depois que a pessoa se alimentou, que é o pós-prandial que a gente chama, até o limite de cento e quarenta. Ah, mas não deu cento e quarenta, então eu não tenho diabetes. Não é bem assim. Às vezes, a pessoa já tem um histórico da família. Depois, ela está apresentando alguns sintomas, e nem todos em conjunto. Então, aí a gente já começa a dar o estalinho. Não, será que tu não deve fazer o exame no laboratório? Porque muitas pessoas dizem, ah, esse exame da pontinha de dedo, do glicosímetro, ele não é eficaz. Sim, se ele não fosse eficaz, o mundo inteiro não usaria o mesmo aparelho, né? Que se tu vai pra qualquer país, é o mesmo glicosímetro que se usa. Ele é eficaz, mas às vezes, pra gente confirmar e identificar uma pessoa mesmo sendo como diabética, o laboratório, inclusive a hemoglobina glicada, que é aquela em percentual, que o máximo é seis e meio, passou de sete, já é, já acusa como sendo, é o melhor exame que a gente tem hoje pra indicar pro paciente diabético fazer. Com aquela ali, a gente não tem dúvida, porque ela dá o resultado mesmo, dos últimos três meses da alimentação, então envolve tudo, né? Certo. O programa Estação Saúde vai agora pra um intervalo, mas antes disso, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, que é a Dicas do Coração, do doutor Armando Lemos. A Dica do Coração de hoje seria com relação aos fatores de risco, onde a idade é um fator importante, porque a hipertensão arterial vai aumentando sua probabilidade com o aumento da idade. O jovem, o mais frequente, é a pressão diastórica, que é a pressão mínima, e na fase mais adulta, a hipertensão arterial seria a pressão arterial sistórica, que é a pressão máxima. O sexo, onde tem a prevalência do homem, a prevalência até os 50 anos, e a partir dos 50 anos, tanto o homem quanto a mulher, se equivalem, na sexta década da mulher, a hipertensão arterial, o aparecimento da hipertensão arterial. E na raça negra, 130% em relação às mulheres brancas. O programa Estação Saúde vai pra um breve intervalo, mas nós já voltamos, trazendo mais informações pra você sobre o diabetes e alimentação. Não saia daí!